E aí pessoal, beleza? Tamo aqui com o Nathan Vamos testar a demo aqui Do Pokémon que lançou pro Nintendo Switch Opa, tudo bem? Vamos jogar Pokémon Deixa eu mostrar aqui O Nathan ta aqui jogando Mario Ó É o Mario do Double Você quer ver ele soltar fogo? Não Vamo simbora English É o que não tem português, a Nintendo Sempre Quase nunca faz aqui pro nosso idioma Infelizmente É papai do mundo Vá Ok É É É É É É É Vem o game, só isso Admirar a ilustração Bem-vindo Esse é o Portal do Mundo dos Pokémons Mas antes, eu preciso te contar uma coisa Eu tenho uma questão bem importante para você Eu quero que você responda sinceramente Você está preparado? Ok? Vamos começar Pô, se eu jogasse em cima a mão Na roda se fosse traduzido, cara Você gosta de voar? Gosta de lutar, voar Ah, sim Carnibal Carnibal Você pode fazer alguma coisa? Do you think you are cool? Você pensa que é legal? Seja honesto É o feriado de verão Onde você gostaria de ir? Praia? Do you think you are cool? Do you think you are cool? Do you think you are cool? Corre e fazer coisas So Do you think you are cool? Você gosta de brincar com os garotos ou com garotas? Você gosta de brincar com uma garota ou com garota? Você gosta de brincar com garota? Você gosta de brincar com garota? Você gosta de brincar com garota? Ah... vamos escolher esse aí meu... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Achamos ele. Caterpie. Tchau. 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 comer Quanto tempo é o que é isso? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. E aí pessoal, é isso aí, essa é a demo do Pokémon, demo de Dungeons, beleza, um abraço aí, quem gosta de Pokémon aí, eu devo jogar só o Pokémon Let's Go, tá. Essa aqui vai depender, aí se o pessoal fizer a tradução do jogo, eu faço uma série dela, mas por enquanto eu vou fazer a do Pokémon Let's Go. Um abraço aí, fui!